A receita de hoje é filé na mostarda, filé suíno na mostarda, servido com uma pasta bem gostosa. Primeira coisa que a gente faz, a gente vira o filé mignon assim, é um filé mignon suíno, e dá uma achatada assim para fazer o filézinho chateaubriand. Um filetinho de óleo na frigideira, uma boa colher de manteiga. Nós vamos temperar os nossos filés com sal, aqui eu já tenho uma mistura preparada, sal e pimenta do reino. Com a manteiga já aquecida, então a gente coloca os nossos filés. A gente coloca na frigideira e não mexe até que ele fique bem caramelizado do outro lado, para a gente então virar. Enquanto nós estamos preparando o filé, a gente já tem aqui a água para o macarrão, a gente sempre coloca um bom punhado de sal, deixar a água assim como se fosse a água do mar. Para ajudar a dar o ponto, a gente vai banhando com a manteiga. Agora que a carne já está no ponto, a gente separa ela e vamos preparar o nosso molho. Nessa hora a gente vai jogar o vinho branco seco, para soltar todos os sucos aqui. Vamos então acrescentar a nossa mostarda. Eu estou usando mostarda ancienne, que é essa mostarda maravilhosa, com as sementinhas. Nessa hora aqui, a gente vai colocar o creme de leite fresco. O creme de leite fresco, gente, ele não talha. Então a gente pode deixar reduzir aqui, para ficar bem grosso o nosso molho, bem gostoso, sem se preocupar. Agora a gente pode colocar os nossos filezinhos aqui de volta, que nós vamos deixar até reduzir e engrossar. Está aqui então a nossa receita. É uma receita muito simples, mas muito gostosa e sofisticada ao mesmo tempo. Já que você ficou até aqui, não esquece de deixar um like aí para a gente. Faça sua inscrição no nosso canal e vejo você na próxima receita.